A final da Série Bronze da Liga de Desenvolvimento do Basquete colocou em quadra as duas melhores equipes das fases anteriores, que começaram ainda no último sábado, no dia 24 de agosto, com a participação de equipes de diversos estados brasileiros. Na final, nesta quinta-feira, Pato Basquete e Vasco do Rio de Janeiro. No primeiro tempo, Pato conseguiu imprimir seu ritmo, mas no início do segundo tempo viu o Vasco dominar e acertar mais. No último quarto, chegou a esboçar a reação, mas não deu. No final, Vasco 67, Pato 62. A equipe carioca acertou mais e ficou com o título. O rebote de ataque, até o nosso atleta Davi, número 4, ganhou o prêmio de jogador mais valioso, mais eficiente da final. Eu acho que o rebote de ataque foi muito importante e a defesa, nossa parte defensiva foi muito boa no torneio todo e hoje, mais uma vez, a gente conseguiu defender bem. Só tenho a agradecer ao meu time, aos companheiros de equipe, por me ajudarem, esse troféu não é só meu, é de todo mundo. E é isso, vamos passando. Chegar na final é motivo de comemoração para o Pato Basquete. Embora a gente tenha ficado com o vice-campeonato, mas nosso time é bem jovem, é uma equipe sub-19, foi uma competição sub-22. Então acho que os meninos foram muito bem, desempenharam, foram esforçados, encorajados. Eu acho que foi muito bom o resultado, sim. Os atletas do Pato receberam medalhas e o troféu de segundo lugar. E os atletas do Vasco também receberam medalhas e o troféu de campeões da LDB Série Bronze, realizado em Pato Branco, de 24 a 29 de agosto. E os atletas do Pato Basquete.